não sei se estou em curitiba ou em londres de tanto que tá frio aqui em curitiba gente não estou em curitiba então não estou em londres gente muito frio bom dia né bom dia somos dois aqui irmão ela e a irmã ó tá de boa de camiseta é todo de casaco então que tá frio gente tá frio demais não dá gente agora outra máscara e chega de gravar quem gosta de frio gente e quem gosta de calor você gosta frio calor gente aí não gosta de frio não prefiro calor bem melhor é fala comenta aí se dois índios brincam na terra um de sunga e outro pelado quem tem terra na bunda então você quer saber ariel quem tem terra na bunda estranho hein não sei se estou em curitiba ou em londres de tal de tanto que tá frio aqui em Curitiba, gente, não, em Curitiba então eu não tô em Londres, gente, muito frio ó, ó, bom dia, né oiê, bom dia somos dois aqui irmão, ela minha irmã, ó, tá de boa de camiseta, eu tô de casaco então que tá frio, gente ah não, gente, tá frio demais não dá, gente, agora outra máscara e chega de gravar quem gosta de frio, gente, quem gosta de calor, você gosta frio ou calor, gente ah, eu não gosto de frio, não prefiro o calor, bem melhor é, fala, comenta aí